Salve combatentes, dou o kick pra vocês, pisa pra fora, canela, pisa pra fora, canela, se eu for juntar na linha de cintura a mesma coisa, pisa pra fora, beleza? Nunca pisa reto, na frente do seu oponente, pisa pra fora, tá? Se for com a outra perna a mesma pegada, vou pisar pra fora, pisa pra fora, canela, sempre a canela, tá? Canela, abraço! Salve combatentes, chute frontal ou o kick, no Muay Thai, pode ser usado na rua também, até com defesa de outro golpe, tá? Uma antecipação, um ataque de faca, por exemplo, na sua base sempre, guarda alta, vou abaixar o braço da perna e tá chutando, Eu levanto o meu joelho mais alto do que o pudelo e faço esse movimento com o meu quadril, tenho que fazer esse movimento, ó Beleza? Calcanhar levantado no pé que tá no chão Meu pé não bate inteira, não bate a sobra do pé, bate a ponta do pé, eu faço esse movimento, beleza? De novo, ó Sempre na ponta do pé, impulsionar esse chute lá na frente, com o abril pra frente, tem que fazer esse movimento, tá? Se não, é só a perna, não tem força Abraço! 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 Abraço!